Tem um amor Tem um amor Ele é tão bom pra mim Que nessa vida Ele seja sempre assim Tanto de ficar De joelhos no altar Pedindo ao meu bom Deus Alguém pra me amar Mas acontece Que alguém quer me tomar Está de olho nele E vive sempre a chorar Oh meu bom Deus Sem ele não posso viver Um dia eu perdê-lo Prefiro até morrer Mais acontece Acontece que alguém quer me tomar Está de olho nele e vive sempre a chorar Oh, meu bom Deus, sem ele não posso viver E um dia eu perdê-lo, prefiro até morrer Prefiro até morrer, prefiro enlouquecer Prefiro enlouquecer Oh, meu Deus, vou padecer Prefiro até morrer, prefiro enlouquecer Prefiro enlouquecer Oh, meu Deus, vou padecer Eu só não quero que me deixasse Assim meu coração não pode ser feliz Só não quero que me deixasse Oh, meu grande amor, o que foi que eu te fiz Eu só não quero que me deixasse Assim meu coração não pode ser feliz Só não quero que me deixasse Oh, meu grande amor, o que foi que eu te fiz O coração da gente é um relógio E não alimentar ele para logo O coração da gente é um relógio E não alimentar ele diz até logo Oh, 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 oh Ele para logo Oh, 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 oh Ele diz até logo O coração da gente é um relógio E não alimentar ele para logo O coração da gente é um relógio E não alimentar ele diz até logo Ele para logo Ele diz até logo Ele para logo Ele diz até logo Ele para logo Não sei Qual a razão eu não sei Por que feriste o meu coração Não sei Se sofrias eu não sei Se a culpa foi minha Eu te peço perdão Procurei ser teu amigo Sem saber toda a verdade Mas seguirei lutando Em prol da tua liberdade Mas seguirei lutando Em prol da tua liberdade Eu te peço perdão Eu te peço perdão Eu te peço perdão Procurei ser teu amigo Procurei ser teu amigo Sem saber toda a verdade Mas seguirei lutando Mas seguirei lutando Em prol da tua liberdade Mas seguirei lutando Em prol da tua liberdade Não sei Não sei Qual a razão eu não sei Por que feriste o meu coração Não, 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 não sei Não sei Se sofrias não sei Se a culpa foi minha Eu te peço perdão Verdade 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 Enquanto a verdade não chega, a mentira está com a razão Depois que a verdade chega, a mentira não tem valor não Você mentiu, mentiu pra mim Eis o motivo que o nosso amor está chegando ao fim Enquanto a verdade não chega, a mentira está com a razão Depois que a verdade chega, a mentira não tem valor não Você mentiu, mentiu pra mim Eis o motivo que o nosso amor está chegando ao fim Quando o nosso amor começou, você jurou que jamais teria tido um outro amor Eu gosto da verdade, a verdade me faz bem Eu preciso de um amor que seja sincero como eu sou também Eu preciso de um amor que seja sincero como eu sou também Quando o nosso amor começou, você jurou que jamais teria tido um outro amor Eu gosto da verdade, a verdade me faz bem Eu preciso de um amor que seja sincero como eu sou também Eu preciso de um amor que seja sincero como eu sou também Eu preciso de um amor que seja sincero como eu sou também Eu preciso de um amor que seja sincero como eu sou também